Cheguei! Beleza? Beleza? Vamos? Ok, vamos dar um olhar ou não? Mais com isso aí? Oi? Isso aí? O que que tem? Com isso aqui o que? Tá me cheirando né, velho? Por que? Cadê sua Audi? Você não ia vim de Audi? Não, tem essa moto aqui, vou dar os rolê Não, não sei, eu não vou não Você não anda de moto? Não vou Mas por que, pô? Não O que que tem a ver essa moto? Minha moto eu ando, mas eu nessa moto, né? Qual que é o defeito dessa moto? Não, não sei, eu não vou não E aí, você quer que faça o que? Vai buscar o Audi? Vou lá em casa buscar o carro só porque você não quer andar na moto Claro Você não ia vim de Audi? Você falou que ia vim de Audi? Você aparece aqui que você tem de Audi? Não, eu não falei do que que eu ia vim Ah Falei pra gente, falei que a gente ia sair, eu não falei do que que eu ia vim Não, eu não vou Você vai sair comigo e tem que buscar o Audi? Vixe, meu Deus Será que cada uma que eu ia... Então tá, então Você vai me esperar aqui? Vou esperar aqui Vou demorar um pouco, eu acho, hein? Beleza, tô te esperando Você não quer ir? Então vamos comigo, nós vamos buscar o Audi, então Não, pode ir lá buscar o Audi, espera aqui Ei, vai, ai, hein? Essa é novidade pra mim agora Então, vamos fazer o seguinte Já deu ruim, né? Vocês viram aí que a menina pegou e tesourou grandão Por causa do... da moto, mano Será que eu vim de Audi, mano? Vê se tem cavimento, um negócio desse Mas enfim, vamos lá em casa então Eu vou pegar o Audi e eu vou voltar aqui E vamos ver se ela vai comigo de carro Provavelmente ela vai, né? Porque ela falou que quer ir de carro Ela falou que não quer ir de moto E, bom, vamos ver se vai dar certo o rolê com ela Não sei, mano Não sei ainda se eu trolo ou ela, se eu não trolo Porque se ela entrar dentro do Audi Alguma coisa tem que acontecer Alguma coisa tem que acontecer Bom, vamos lá pegar o carro então E já eu volto Tô voltando com o meu carro E eu quero ver a reação dela na hora que eu chegar ali Vamos ver se ela pegou e realmente tava me esperando vir de carro Vamos ver o que essa menina vai falar agora que ela veio chegando com o meu carro, né? Afinal, pelo que ela falou ali na hora que eu fui buscar ela Ela tá mais interessada no meu carro do que em mim, né? Bom, chegando ali Vamos ver se ela tá ali ainda Tá ali ainda Tá ali ainda Deixa eu pegar aí Tá, volta ali na verdade É, cheguei Mike Zervidinho chegou De Audi, né? Você queria andar de Audi, né? Era isso que eu vi, né? Moça É o que eu notei Que a moça queria andar de Audi Primeira exigência dela no nosso encontro foi que eu viesse de Audi Isso eu nunca vi, mano Ó, é o seguinte A gente sai, mas você tem que ir de Audi Se você não for de Audi, não rouba Como assim? Meu Deus Tá chegando Chegando, meu março Chegamos E aí? E aí? Agora? Melhorou? Muito Parece que tá até mais calma agora, né? Tava meio brava Não é brava, meu Tá, não Bora Esculachou a moto, coitada Não, meu Não foi Você ainda vai andar naquela moto, hein? Não vou Por quê? Nossa Meu Deus Meu Deus Essa eu não esperava que você ia pegar e reclamar tanto da moto assim, daquele jeito Nunca não aconteceu isso aí comigo antes Ah, para Eu tô falando sério Isso aí nunca aconteceu antes Sempre tem a primeira vez, né? Mas por quê? Você tem medo de moto mesmo? Não é medo de moto Se fosse pra vir de moto, eu ia assistir Jota, né? Agora não Porque... Gatudei? Claro Que mal que tem Ih, tô achando que você mentiu pra mim, hein? Mentiu o quê? Que eu não sou interesseira? É Não Não Ó Você gosta? Não É Top, né? Ó o rangendinho Oxe! Volta! O negócio tá fechando sozinho, meu É O que é isso? Você vai querer fazer o quê agora então? Não Você que sabe Porque Sei lá Eu ia dar uma volta de moto, né? Pro ladrino Mas de carro não tem graça ficar andando pra lá Não, vamos comer alguma coisa Tomar um sorvete Ih, pior que eu já comi Come de novo Ah, mas eu vou comer sem fome Vamos fazer outra coisa, né? É, mas você marcou de sair comigo e queria ficar andando de moto É Ah E deu bem errado, né? Muito errado, né? Deu muito errado, né? Porque Você Sei lá Eu acho que você mentiu pra mim Eu não menti Não sou interesseira Eu acho que você liga pra esses negócios de moto sim Porque senão você não tinha pegado feito eu voltar lá em casa Nunca liguei Nossa, me deu mó transporte Queria andar de áudio, ué Nossa, queria andar de áudio Nunca andou? Não Não Deu pra matar a vontade? Andar mais um pouquinho e mato Hã? Andar mais um pouquinho que mato Ah, sei lá Isso aí pra mim não me cheira boa coisa Eu sou tipo Brigar assim Por nada Não é por nada Pra dar moto? Não é por nada É sim Pegou e clamou da moto na caramba Não Por que isso? Não curto andar no circuito Moto velha? É Viu? Então você... Mesma coisa que você fizesse com um carro velho Eu não ia entrar no carro Você não ia? Se fosse um carro velho Você aparecesse com um fusca ali Eu não ia Ah, então você é interesseira sim Não Não, você só tem que assumir pra nós que é Não, não sou interesseira Não tem que assumir um negócio que não é verdade Mas você não quis ir na moto velha O que que você é então? Não, sou interesseira Véi Ah, para Depois dessa perdi até o rumo Ai meu, para Vai ficar reclamando agora? Não, só tô falando Me chama pra sair e fica reclamando Aparece com moto velha e fica reclamando Nossa, e daí? Pelo menos eu tenho E você que falou que não tem um carro Não tem uma moto pra andar? Nossa, meu Então faz o seguinte Me deixa na casa da minha amiga Não Me deixa na casa Você quer que eu deixe você na casa da sua amiga? É? Eu vou te levar embora então Não, me deixa na casa da minha amiga Eu tô te pedindo pra você me deixar lá Não, vou te levar embora Não tá dando certo, né? Já tá discutindo Você fez eu ir lá em casa Buscar o carro Daí você pega e entra no carro E ainda vai ficar discutindo? Não quer bater um pouco? Não é discutindo Não tô batendo um pouco Você tá errado Você quer ir pra casa da sua amiga? Me deixa lá Fazendo um favor Virou o que aqui agora? Uber? Tô te pedindo um favor Favor Onde sua amiga mora? Mora ali perto do Catuaí É? Eu acho que eu vou te levar pra sua casa Não, deixa lá Por favor Não tá então Perto do Catuaí ou no Catuaí? Vai falar que ela mora dentro de uma loja do shopping também Vai que eu te falo o caminho É? Sei lá, pra mim não tá cheirando boa coisa não Catuaí e no reto aqui? É Pode ir Então tá Tá com o celular aí, né? Aham Tá Bebê Acho que você vai precisar Onde você tá indo, meu? Oi? O que é isso? Tô indo levar você pra sua amiga Meu, você tá louco? Você vai pegar Vai chamar a sua amiga Pra cá que ela mora? Não, meu Onde você tá indo? Onde você tá indo? Onde você tá indo? Você tá com o celular aí, né? Tô Tá com internet? Por quê? Não tô indo, não tem internet Não? Não, tem algum sinal Não tem nada aqui, meu Algum sinalzinho tem, não tem? Então fala o seguinte Desce aí, liga pra ela Vem te buscar então E desce, nossa, tá louco É, aqui não é nem Uber não Aqui não tem nenhum trouxa Você pegou Fui lá te buscar Você viu o que que você fez? Que não vai descer? Eu não sou obrigado a levar você embora Não, nossa, tá louco Não, que é um lugar super seguro É uma BR Mas, ó, você pode ver Tem vários prédios ali, ó Você é idiota Dá pra você se virar numa boa Vai, interesseira Fica aí a pé Se vira pra ir embora Se vira Tchau Olha aqui, ó, pra você, ó Interesseira Fica na poeira Come poeira aí, ó Ah, meu Deus do céu Só essa que me faltava Agora, a menina Além de tirar tudo aí Um monte Ainda fala Pra pegar E deixá-la na casa da amiga dela, mano Ah, tá me tirando, mano Sério, mano Eu não tenho paciência pras coisas não, galera É sério Eu não tenho paciência E comigo não rola, mano Comigo não rola Fica aí a pé E você que ainda não assiste no canal Se inscreve aqui, beleza? E bom Só fui, moleque Só fui, moleque Tchau Tchau Tchau